...fone de ouvido Ah, mas Zang, eu já estou utilizando a entrada de fone de ouvido para utilizar meu headset Meu headset é P2 Caso você não tenha duas placas de som É somente você comprar um adaptador com placa de som conectada no seu computador e pronto Obrigado 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 Obrigado. 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 Obrigado.